Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente eu queria agradecer vocês pelo desempenho que o nosso vídeo do meio-dia teve. A gente já passou de mil visualizações e foi um vídeo muito maneiro que a gente fez curando com o Xamã, se você não viu. É o último vídeo antes desse aqui, tá? E, bandos, hoje a gente vai fazer a abertura de baús da semana 6 aqui do canal. Já são 6 semanas que a gente tá abrindo o baú e essa semana é a melhor de todas, porque a gente conseguiu fazer muitas pedras bacanas, e incluindo uma 16 que eu fiz no meu Xamã junto com a galerinha aí, com a Bruna, o pessoal que joga comigo. O Moon, que também tava nessa PT. Então, galera, um salve pra vocês, um salve pra galera que tá assistindo os vídeos. E se você não me segue no Instagram, segue lá, que o Instagram tá bombando, velho. O Instagram tá bombando. Quem precisar falar comigo alguma dúvida, sugestão, crítica, manda no Insta, chama no privado e vamos trocar uma ideia, beleza? É mais fácil de eu responder também do que pelos comentários. Comentários eu respondo geralmente todos os dias por volta de 1 a 2 horas da tarde. Eu tiro uma horinha pra poder responder vocês. E a gente vai... Primeiro personagem que a gente vai abrir o baú da semana é o nosso Druid. Porque é o que fica isolado no servidor Nemesis, na Aliança. Eu já tô aqui em Boralus. Tamo relativamente bem com ele, galera. Porque essa semana, mesmo estando com o level um pouco mais baixo, né? Eu tava com 428, alguma coisa assim, quando eu tava fazendo as Míticas. Mas depois... Nossa, eu adoro ver Druida pra curar. Mano, deixa eu transferir esse Druida pra Horda, por favor, velho. Se vocês deixar eu transferir ele pra Horda, eu vou poder fazer mais vídeos. Eu vou ter... Eu... Eu... Se vocês deixar eu transferir meu Druida pra Horda, eu vou começar a curar com o Paladino também. Aí eu vou ter Druida Healer, Paladino Healer, Shaman Healer e Monkey Healer. Eu vou ter 4 Healer. E aí eu tenho um Priest também que futuramente eu posso transformar e eu vou ser bem Healer. Se vocês deixar eu transferir esse boneco pra Horda. Cara, é só isso que eu peço pra vocês. Mas ele é tão legal aqui. E, mano, a gente fez o A7. Eu dropei. Demos uma sorte violenta de dropar esse cajado 450. Eu tava com uma arma muito ruim. Aí dropamos esse cajadão aqui. Esse cajadão, ele auto-mifumina, mas ele me dá intelecto. Olha lá, eu perco vida pra ele, pra arregaçar, mas ele me dá intelecto. Eu não sei o que eu fiz, que eu buguei a barra de vida nesse personagem aqui. Eu só consigo ver quando eu tô em PT. Mas aí eu me curo rapidinho, porque eu sou o Hila, né? Eu posso me dar o luxo de fazer esses trem aí. E coisa. Aí eu tô na sala errada, porque Boralus, meu amigo, Boralus é um labirinto. Vamos tentar ser um pouco mais funcional. Olha, você tá até travando, cara. A cidade tá cheia. Vocês falam que não tem ninguém no Nemesis? Se eu for ali em cima, vocês vão ver o bonde. Aí, ó. Ó, temos um rapaz pra entregar uma missão. Fala comigo. Beijo do inverno. Ó, beijo do inverno. Um beijão. Perícia e herborismo. Tamo aí. Como? O herborismo do nosso personagem tá full, né? E, mano, a gente vai abrir, então, do 1x7. A masmorra que a gente fez foi uma oficina 7, cara. Foi no tempo ainda. Maravilhoso. Quem tava na PT foi essa galerinha aqui. Foram todos expulgados. Então, não é ninguém que vocês conheçam. Mas obrigado por essa oportunidade. Manos, vamos... Mais 7 já vem e tem 460. Então, pode ser que venha alguma coisa muito boa pra gente aqui. Já vamos... Perno! Uma calça. É isso. 17% de melhoria. Nossa calça tava como? Ó, aumentou. Upo meu coração, cara. Meu coração. Upo mais um trenzinho aqui. Muito bom. É... A nossa calça tava 445, né? Sem corrupção, sem nada. E a gente dropou essa outra calça 460 com canalizar e com engaste, velho. Engaste é muito bom, mano. Só que com sorver, né? Então, sorver, pra nós, não é muita vantagem, não. Eu vou equipar ela aqui. 440 de item level. Foi pra 58, mas daqui a pouco eu vou lá tirar esse sorver aqui. Minha corrupção volta ao normal. Eu tenho que usar essa... Essa parada aqui também. Mas, manos, o druida tá bacana, velho. O druida tá começando a curar bem, bem, bem. Vamos ver se essa semana agora a gente consegue curar, talvez, uma nova... Vamos arriscar. A gente pode arriscar apugar umas 10 aí, cara. Se o time tiver bem bom, a gente consegue curar também 10 com o druida. Eu vou deslogar ele aqui. É... Nossa, eu fiquei full corrompido, né? Eu não vou fazer isso no vídeo, não, pra gente poder encurtar um pouco. Não, eu gasto muito tempo indo lá. Vocês já viram nos vídeos anteriores, abrindo o baú, como que a gente faz pra poder tirar corrupção de item lá na sala da madre. Vocês viram também como que faz pra poder comprar item com forja titânica... Forja titânica, não. Com resíduo titânico, vocês viram também. Então, basicamente, vocês já estão por dentro do que acontece no nosso Abrindo Baús. Tivemos uma sortezinha porque a gente não dropou um item que a gente já tinha. Vamos... Dessa semana a gente vai começar de cima pra baixo. E o último que a gente vai abrir vai ser a nossa Pedra 16 do Xamã Healer. Manos, amanhã vai sair um vídeo pra vocês farmando o Transmog com a Guild ao meio-dia. E na quinta-feira já tem um vídeo de eu curando uma 16 com esse Monk aqui, que é justamente a 16 desse baú, tá? Então, preparem-se que são muitas emoções. Vamos abrir o Guerreirão? O Guerreirão, ele tá com uma 11 quebrada, eu acho. Mas eu fiz só pra não ficar sem baú nele. E queria agradecer o pessoal que fez a Pedra comigo correndo aí. Se eu não me engano, foi o Kempa que tankou pra nós. Kempa, um salve, meu parça. Obrigado aí pela correria, mano. Essa galera é da hora que às vezes eu tô precisando... Manos, preciso fazer uma pedra aí. Os caras pegam e falam, opa, que pedra, vamos embora. Eu mudei ele pra Tank pra poder fazer o vídeo da Tumba de Sargeras lá. Pra gente tentar matar o último boss. E assiste lá pra vocês verem o que deu. Vamos ver aqui qual que foi a pedra que a gente fez. Uma 10. Foi no tempo? Ela tá douradão, né? Oficina 10. Mansão Capelo 10. A oficina não tá 10 aqui? Valdazar. Ferro Velho. Ah, mas... Ué, por que que não aparece a oficininha 10, né? Não sei. Não sei. Mostrar somente. O que é isso? Ah, Wiki Reset. Olha que da hora. Dá pra marcar a opçãozinha ali, mas tá meio bugado. Foi essa 10, mano. Foi essa oficina 10 que a gente fez aqui. Vamos ver se vai vir alguma coisa muito boa. Podemos... No Guerreiro a gente tá meio, né? Poderia vir... Nossa, velho. Quase que eu abri de especialização de tanque. O que que você acha? A gente abre com uma especialização de tanque? Minha Zazerita nem tão certa pra tanque, eu acho. Eu tô jogando de armas. E eu posso deixar esse menino não tanque aqui e tentar tancar uma 10. Que eu acho que ele aguenta. Ele teria que aguentar, né? Podemos fazer isso essa semana. Tanquei uma 10 com o meu Guerreiro Armas, tá ligado? O Shield a gente adora... Mano, vou abrir como... Foda-se. Tô jogando mais de healer mesmo. Vou abrir como tanque. Vem alguma coisa de tanque pra nós. Vem arma da primeira mão, cara. Se vier, Dream. 1.700 de resíduo. Vem um bagulho aqui. 4.65 que aumenta a força. Muito bom. Muito bom. Seus ataques têm chance de conceder você 972 de acerto crítico por 15 segundos. Só isso, só. Muito bom. É bom tanto pra tanque quanto pra... Pra DPS isso aqui. Só que aí eu vou ter que tirar um Berlock, cara. Esse Berlock... Seus ataques têm chance de criar resíduos, achara, dano, dano. Eu não vou tirar esse Berlock aqui, que ele é muito bom, porque ele me dá uma aceleração violenta. Né? E é o que eu dar asinha. Então eu vou colocar em cima desse outro Berlock aqui, que eu também... Eu já tinha pego semana passada. Vamos pra 4.61 de item level. Eu preciso de uma arma boa pra poder tancar umas pedras. Mas essa semana eu vou tentar gravar um vídeo tancando de guerreiro, cara. Não manjo muito de tancar. Provavelmente vai ser uma galera que vai tá... Em PT fechada comigo pra gente fazer umas bostas junto. Vai ser isso. Mas o guerreirão, mano, ficou... Esse mog dele tá tudo diferente, mas ele tá bonitão, né? Fala aí. Fala tu. Isso aqui que não tá combinando nada. Mas é isso, guys. Vamos para o próximo. Nem corrupção deu, velho. Nem corrupção deu. Não dropamos nenhuma corrupção para o menino. O Monk semana passada a gente deu azar nele, né? Veio, acho que uma arma de uma secundária, uma mão secundária. E a gente tava usando um cajado. Mas aí depois, durante a semana, fazendo Mítica com ele, eu dropei um... Droparam e me passaram essa arma aqui de quebrar crânio. Como é que ela chama mesmo? Cala a boca. Cala a boca. E aí a gente vai... Do que a gente vai pegar? Foi uma Mítica 13. Muito bom. E... Outra coisa que eu precisava falar para vocês é que, por exemplo, beleza. Fizemos essa 13. Foi no tempo. Foi uma langrazinha no tempo. Tranquilo. Eu tenho que subir o Iô dele. O Iô dele tá bom, cara. Tá 1107 já. O do Xamã já passou de 1200 curando algumas pedrinhas. E... O que eu ia falar? Esses resíduos titânicos que a gente tá pegando, eu vou, basicamente, utilizar eles pra poder dropar o... o... a essência. Isso aqui, né, cara? A gente fica pegando os mesmos lá, o mesmo item, pra poder cair a que seja correta pra nossa especialização. A gente segue uma build e tenta dropar os traits de Azerita correto. Então, eu vou ficar gastando pra poder arrumar os traits quando ele tiver certinho. A partir do momento que você pegou os 3 traits com os... o... os 3 itens com os traits que você quer, você pode começar a tentar farmar o de 480. O de 480 você vai pegar, provavelmente, um por semana, né? Ou... ou juntar duas semanas pra pegar um. Então, vamos ver aqui o que o Monk tá querendo da vida. Lembrando que a minha capa nele não está level muito alto. Mano, o cajado, velho, é inepossível. Só dropar... Mas é um cajado, 470, meu parcerito! Apêndice retorcido aqui, Padre. Você vai ter a chance de gerar tentáculos que deferem açoites mentais no alto, causando... É bom, velho. É... é... mais ou menos. Eu acho que se eu botar isso aqui... A corrupção vai estourar, né? Aceleração e maestria, cara. E eu já tô maestria pra arregaçar, mano. E esse 400... Estrelas infinitas. É... eu acho que esse apêndice retorcido é melhor que a... Né? Não deveria estar usando isso. 462, cajadão 470. Eu tenho um cajado 465 aqui também, com a verdade coisável. O Monk só tá vindo arma, velho. O Monk só vem arma. E o xamã... É o que eu preciso que venha uma arma essa semana, né? Tamo com 23 de corrupção. Foi, mano, uma bela aquisição esse cajadão aqui. Aceleração e maestria. A gente ficou com 77 de coisa. A gente perdeu um pouco de dano de cura base, mas em compensação as curas com Bruma e as paradas, quando a gente colocar a Bruma no cara, já dá aquele crítico, né? Perum, já dá os... Nossa, faz tempo que eu não curo de Monk. Eu tô curando tanto de xamã. Essa semana eu tenho que curar mais de Monk também. Muito gostoso. Olha, eu já ia clicar. O Monk é diferente a cura dele, porque a gente... A gente tem que curar dando pancada, né, velho? A gente ativa essa skill aqui e a gente pode bater com esses skills de dar dano. Elas vão curar também. Então a gente pode ter uma aberturinha pra poder bater. Aguardem. Mais vídeos de Monk no canal logo, logo. Manos, a gente tá dando umas... Hoje não dropamos nada. Poderia vir com engaste? Poderia, né? O ruim é que a gente tem que encantar. Já vamos dar o encante aqui. Eu já deixo umas pedrinhas no set, que é pra poder... Ah, pegou a arma. Beleza, encantou. Navegação versátil. Aumentamos um pouquinho a nossa versatilidade, que a versatilidade no Monk Healer é absurdo. Vamos para o próximo. Wayprotein. Eu fiz a pedra dele ontem. Que foi numa segunda-feira. A gente fez uma 14 ou 13, se eu não me engano. Acho que foi 13, moçada, também. E... É que são muitas pedras, cara. Além da pedra que eu faço pro baú, eu também faço pedras pra poder... Simplesmente tentar dropar uns itens, né? Eu vim aqui nessa parte aqui pra poder entregar aquela quest semanal. A gente pegou um item que não era tão bom. O que é isso aqui que dá 2% de melhoria com engaste? Ah, eu só não equipei isso aqui por causa do riscado. Eu prefiro deixar a versa. Eu juro pra vocês, eu não sei qual dos dois eu uso desse aqui. Não sei mesmo. Aí eu deixo lá. Mas o... Já deveria ter colocado o engaste, né? Na que tá equipado. Tem alguns itens aqui. Não tô com pedra pra poder engastar. Olha que sacanagem. Tem um engaste aqui. Essa tá engastada. Arma. Olha, tá full sem engaste, cara. Full sem engaste. Meu paladino já foi melhor, mano. De uns tempos pra cá, eu só fiz caquinha nele. Tirei devastação 3. Ele não tá muito... Muito gostoso. Não tô me divertindo tanto. Foi uma 13 mesmo que a gente fez. Foi uma 13 mansão capelo. Tá vendo? A gente tem que fazer essas outras pedras aqui também. Principalmente essa mansão cap... Ué... Se for uma mansão capelo 13 que eu fiz... Por que a mansão capelo não tá level 13 aqui? Ah, ela tá, mas não atualizou, eu acho, ó. Eu ponho o mouse em cima e aparece nível 13. Mas aqui tá aparecendo 6. É, pode ser... Pode ser bugs. Pode ser bugs. Vamos fazer... O paladino geralmente é o personagem que a gente tem mais sorte, mano. Mas vamos torcer pra essa semana ser o xamã, o nosso personagem de mais sorte. Vamos lá. Não vem uma arma, não. Uma arma eu já tenho horrores. É, veio a arma da matadora. Eu acho que essa arma é boa, véi. Essa arma é boa. Aumenta sua evasão, meu jovem. Evasivo 1. Que porra de corrupção que é essa? Oh, Vanessa Salles. Obrigado pelo seu follow. Seja bem-vinda. Foi bem na hora da gravação do vídeo. 4, 7, 5, mano. E eu tenho... Pior que essa... Duas mãos. A espadona é presença, hein? A espadona é presença. É aquela uma do repouso do rei, será? Mas só que ela não veio com habilidade, né? Alguma coisa... Ao usar, você causa sangramento. Tipo, não veio esse tipo de coisa. Então, não... Acaba que... E essa corrupção dela tá muito, meh. Evasivo. Isso aqui, meh. Não dá pra... Acho que a gente vai manter no grave, meh. Momenta 12 precisa de quantidade de acerto crítico. Já tá encantado. E além de ser 4, 7, 5 item, né? Eu perco 1 de item level ao utilizar ela. Mano... Famosa... Famosa merda. Famosa merda. Até agora, o melhor que a gente fez mesmo foi o Druida, né? O Guerreiro também não foi muito ruim, não. O Monkizinho... O cajadinho dele deu uma melhorada. Ah, o Monk e Monk foi legal também. E agora... É o que a gente torce pra vir um trembão, cara. Porque é o que eu tô mais gostando de jogar. Tá muito gostoso curar de xamã. Amanhã na raid... É amanhã. Amanhã, quarta-feira, 8 horas, a gente vai fazer uma live aqui no canal. Vai ter uma raid na Yalota normal. A gente vai fazer. Eu já selecionei previamente a galera aí. Tem outras pessoas que a gente vai apugar na hora também. E a gente vai fazer todos os 12 bosses de na Yalota normal. Então, se você quiser assistir, cola aí. Eu vou tá curando com esse xamã. Vamos ver como é que ele tá aqui, galera. Fizemos uma 16, pai. Uma 16. Vai vir o item 4, 7 e 5, irmão. Uma 16, ela não foi no tempo. Faltou muito pouco pra gente fazer ela no tempo. Eu não sei porque que não aparece aqui. Tá bugado ainda. Aqui, ó. 16. Uma Megamina 16. Essa 15 aqui no tempo. Belezinha. A gente fez em live isso aqui. Megamina 16. Lá, foi o Monk e a Bruna que tava comigo. Aí o restante da galera foi pulgado. O tanque foi pulgado. E o tanque tava tenso de curar, velho. Vocês vão ver. Vocês vão ver no vídeo de quinta-feira. Vamos ver como é que ele tá, os itens dele aqui, ó. O que a gente... Mano, o que a gente precisa muito, muito dropar? Um escudo. Porque o meu tá 400. 400 e eu tô curando uma... Isso aqui, cara... Eu juro pra vocês. Eu tava curando pedra com esse item aqui, ó. Eu acho que é um vídeo da 11 que eu postei no... No... Essa semana. Postei ontem, eu acho. Ontem não. Postei hoje, pô. O vídeo da 11 que eu postei hoje da Terra Podre, eu tava com essa arma curando. Eu dropei no final da Terra Podre. Olha isso. É agilidade. É o item que deu mais de 1000% de melhoria lá. É agilidade. Vou equipar ela aqui, ó. Só pra vocês verem. Eu curei aquela 11 com isso. Com agilidade e esse escudo 400. Aí você passa o mouse aqui, ó. 1046% de melhoria. Porque ela dá intelecto, né? Ela é pra essa especialização. E aí, velho. A cura... Isso aqui possibilitou a gente curar aquela 16. E vocês vão ver o resultado do baú agora. Vem escudão. Ou vem luva. Ou vem aquela parte do braço aqui que eu não lembro o nome. Vem alguma coisa desse gênero pra nós. Boa porra! É isso! Delícia! Só a corrupção que veio meio me... Mas veio um item sensacional. Chamanzinho deu brilho. O de um item 445. Ah, a gente vai pra um 475. Riscado, né? Aumenta em 3% do dano que você causa e a cura que você realiza. Não, muito bom! Não foi ruim não, pô! Riscadinho pode deixar. Aumenta a cura. Ah, não! Ah, que bosta, velho! Eu achei que tinha sido isso aqui, mano! Então não foi tão bom. Mas esse aqui tá falando que é melhor? Tá trolando? Tá trolando? Esse aqui tem a corrupçãozinha, né? Por que ele gostou mais do outro? Porque esse aqui dá acerto crítico e maestria. E esse aqui dá aceleração e versatilidade. Obviamente, aceleração e versatilidade e essa corrupção é melhor. Eu já tô com 70 de maestria. Eu precisava aumentar um pouquinho a Versa pra montar a cura base, né? E provavelmente... Aqui tem esse riscado. Deixa eu ver por quanto que eu fui. 25. Dá pra usar esse riscadinho. Depois eu vou ter que comprar umas corrupções boas lá. Vou comprar a corrupção de Versa, né? Aquela Versátil. Mas dá pra ir usando essas aqui pra quebrar o galho enquanto eu tô juntando a moeda. Deixa eu ver. Tô com... Nossa, olha aqui. 3, viu? Essa moeda aqui. 4 mil só. Pra comprar corrupção tá muito pobrinha ainda. Tem que fazer bastante coisa. A capa dele eu tenho que dar uma alpada até level 4. Meu amigo, tem coisa pra fazer, hein, gente? Tem coisa pra fazer. O escudão eu vou correr atrás dele essa semana. Eu vou fazer bastante... Aquela... Aquela... Os goblins lá. De no Meccan. Pra poder pegar o escudo de lá. Mas aí a gente tem que também comprar... Ah, eu acho que eu posso comprar, velho. Isso aqui é bom. Sabe por quê? Eu vou até lá pra poder fazer isso pra vocês. Não é o indicado. Eu olhei o site Rider.io. É um... Um negócio que não é a essência bis. Peraí que eu preciso espirrar. Rapidão. Ai, Jesus. Vai passar. Ai, Jesus amado. Sabe aquela sensação de que você quer espirrar muito no nariz coce e você não consegue? Então, aí vai voltar. Ei, lasqueira. Espirro. Respira fundo. Vamos botar um totem aqui pra gente comemorar. Vamos comemorando lá fazer os trem. Xamanzinho brabo. Quem quer ver? Mano, se vocês quiserem ver vídeos de xamã. Jogando de xamã DPS. Tem um cara aí que joga na aliança. Não é, gente? Boa, né? Porque fazer o quê? Joga na aliança. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Ele chama Jagan Game. E ele tá fazendo uma série de xamã lá no canal dele. Não sei por que ele não está na ordem jogando comigo. Ah, ele acabou de logar aqui, safado. Acabou falando no menino. Ele já tá aqui. E vamos comprar a visão da perfeição grau 3, cara? A gente tem coisa pra fazer isso. Sopro da morbidez. Porque ela proca justamente esse totem da maré curativa. Ele cura muito, velho. Ele cura muito em área. Guilherme, obrigado pelo seu follow, mano. Valeu por... Seja bem-vindo ao canal. Obrigado por estar aí conosco. E a partir do momento que você pega o level 3 de uma parada com alguém, você já... Ah, tem gente que usa essa aqui, ó. Mas não usa no druida, né? Brotar da mãe da vida. Cadê? Visão da perfeição. Vou colocar ela no grau 3. Eu acho que agora acabou. É, vou ter que juntar mais um pouco pra poder eu comprar outra essência no grau 3. É... Olha, ela tava grau 1, cara. No grau 1... Cadê? 25%. O grau 3, será que ela vai aumentar essa duração básica? Eu não tô entendendo. Vamos ver se... Eu acho que ela vai aumentar a duração do totem. Se aumentar, já é maravilhoso também, cara. Porque ele proca toda hora. Aí, ó. Grau 3 tem um monte de benefício a mais. Por 35% da duração básica. Ou seja, ele vai ficar 35% de... De... Dez segundos. Seus pés por dez segundos que pulsa... A cada 1,8 segundos. Ô, meu Deus do céu. Então, ele vai ficar 35%. Ele vai ficar 3,5 segundos. E ele pulsa... Ele vai pulsar duas vezes. 1,8. É, vai dar exatamente esse cálculo. Ele vai pulsar duas vezes. E vai dar uma cura duas vezes na galera. Muito bom. Muito bom. Isso cura muito, gente. E ele proca toda hora. Então, é sensacional. Mas não é o bis. Não é o bis. O bis eu acho que é uma de PVP. Que a galera usa lá. Mas eu quero usar essa. Por enquanto. E tem o outro bônus também. Quando a visão da perfeição é ativada. Você ir até dois aliados próximos. Ganha 137 de aceleração. Mano. Aceleração. Véi. É isso. Aceleração zona no xamã. Cara. Uma benção de Deus, cara. Porque ele cura muito quando a galera tá low life. Tipo, por causa da maestria. Quando a galera fala pra vocês. Xamã cura muito porque a galera tá low life. É por conta da maestria, tá? 77% de maestria que eu tenho nesse boneco aqui. E ele aumenta em até 76.8 a cura dos seus feitiços. Com base nos pontos de vida atuais do seu alvo. Alvos com menos de vida recebem mais cura. Ou seja. É bom pra caralho, véi. Pra raid. Pra poder salvar a galera que tá na bad. É bom. Mano. Vocês vão ver nos vídeos aí do xamã que eu tô fazendo. E por enquanto a gente tá assim, mano. Ele tá meio capenga nas outras essências. H1, H2. Tem 2 graus 3. E essas duas aqui eu tenho que melhorar. Mas talvez eu compro aquela da mãe da vida lá. Que bota semente no corpo das pessoas. E ela estoura, né? Quando o cara toma... Nossa senhora. Tão de portar aqui. Mas é isso, mano. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de deixar o like, tá? E se vocês puderem recomendar o canal pra algum amigo de vocês que joga World of Warcraft. Geralmente eu não peço isso aqui no canal. Ah, recomendo pra um amigo, não sei o que. Porque eu acredito que o mecanismo de busca do YouTube tá fazendo um ótimo trabalho. Tá divulgando bem a gente. Todo dia tem muita gente nova. A propósito, sejam bem-vindos aí quem tá chegando no canal. Vocês viram que durante esse vídeo aqui a gente teve dois follows. E eu não tô fazendo live, não tô fazendo nada. Agradeço de coração. Mas se você que já gosta do canal. Você tá aqui faz um tempo. Você acompanha os vídeos. Puder pegar algum amigo seu. Não precisa divulgar pra família, pra todo mundo não. Pega um amigo seu que joga World of Warcraft. Alguém que você acha que vai gostar do conteúdo. E puder falar pra ele assim. Cara, se inscreve nesse canal aqui. Assiste um vídeo ou outro. Não precisa assistir tudo não. Assiste um vídeo ou outro de vez em quando. Pode ser que tenha alguma coisa interessante pra você. A comunidade do World of Warcraft é enorme, mano. É enorme. E tem muita gente que assiste os vídeos no canal aqui. E às vezes deixa o like, mas não se inscreve. E se todo mundo pudesse pelo menos se inscrever pra dar aquela moral. Eu acho que a gente já estaria passando aí dos 20k de inscritos. Fácil. Fácil. Mas vamos devagarzinho. Rumo aos 13k. E eu agradeço a vocês por terem assistido mais um vídeo. Beleza? Beijão pra todo mundo. Boa noite aí. Amanhã, meio dia, temos vídeo mais uma vez farmando transmogizadas sargueras, velho. Não, vocês vão rachar o bico de nós no boss lá. É nóis.